O tio, o tio! Não é nada! Não é nada, tem segurando o cão! Não é nada! Não é nada! Que pariu, mano! O Diego não fez nada! Viu só! Olha o Gilão que tava fazendo! Que tem... Não tem baralha! O Diego tá fazendo! Tira! Viu só! Vamos lá! O tio! Ei, Gilão! Gilão! O quatro tirou a camisa dentro de campo, hein! Ô, Dio, fala aí, Dio! Tá fazendo o que é aí, você! Ó, ó! Não adianta! Aqui, ó! Titi! É muito cabaço esse moleque! Deixa a bola passar o maluco! É que cabaço desse! Ô, João! Caralho! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Ei! Olha o tempo, caralho! Caralho! Que pariu! Caralho! 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 Ele vai chutar assim toda hora, os cara só vão ficar ganhando tempo! c sogenanntenๆ! Que pariu! Opa! mono... Bate! É! É! Bate de logo, porra! Coxa... Agarrui, agarrui! Pega, mané! Opa! Porra! Agarrui, agarrui! Isso era boa! Caralho, mané! Fica a mão, isso! Não dá, é queimada! Porra! Ei! Ô, Jones! Só falta que a mão, hein, João! É gelada, é gelada! Só falta que a mão, hein! Calma! É gelada! Filha da puta, nós estamos perdendo! Seu filha da puta! Jair, para, Jair! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Aaaaaaah! Que ruim! Vai, João! A mozeta já abasteu isso, que é isso? Pra padecerem, pra padecerem, pra padecerem Pra padecerem izando homens江u Oh, Predator Ele tem que padejar, agora pode apagar Não sai Não sai , , , , , , . , , , Já gol, já gol! Puxei, João! Aí, pede a bola, põe! Caralho, bate! Porra, caralho, meu irmão! Vai deixar o cara jogar bonito, mané! Deixa ele jogar bonito! Pai, ele tá de satanás! Vem pra raia, Lucas! Vem viu, vem viu! Fica aí, fica aí! Pega, pega aqui, ó! Pega! Pega, pega, pega! Fica brendo! Fica bom, mulher! Ô! Caralho, Daniel! Sou filha da puta! Entende? Seu ladrão desgraçado! Pai, eu adio seu ladrão! Felipe, agora! Vem Felipe! Caralho! Põe o rapazinho dele! Pede a bola, Danilo! Caralho! Porra! Põe o rapazinho! Adilson! 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 Adilson!